Passo aberto agora para uma ocorrência urgente em andamento numa escola da capital paulista. Estamos ao vivo com imagens do helicóptero da Record TV e as informações do repórter Marcos Leandro. Marcos, bom dia pra você, o que se sabe até agora? Bom dia pra você também, Cesar Filho. As informações preliminares são de que um aluno teria surtado e esfaqueado um professor. O caso aconteceu no céu Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, Cesar, o professor foi socorrido com ferimentos no abdômen pelos funcionários da escola e levado para o PS IVA, para o pronto-socorro IVA, o Hospital Benedito Montenegro. Já o estudante, também com ferimentos no abdômen, foi levado para o Hospital das Clínicas. Por enquanto não foram divulgadas as idades dos dois e nem o estado de saúde deles. Esta ocorrência aconteceu por volta de 9h20 da manhã, um pouco antes do recreio, do intervalo dos alunos desse céu de Aricanduva. A gente está acompanhando imagens ao vivo, ali a movimentação de policiais, de professores também. E a gente aguarda por mais informações. E é a segunda companhia do batalhão da Polícia Militar que está, neste caso, nessa ocorrência, Cesar Filho. Obrigado pelas informações, Marcos, que permanece de plantão, assim como todas as nossas equipes. Nós voltaremos a qualquer momento, trazendo informações a respeito deste caso e também novas atualizações do jornalismo em geral para você.